Oi, todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, ebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Eu botando e tu, oito de noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, ebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Eu botando e tu, oito de noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, ebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação